Desgraça! No máximo que eu tomo de energética é 400, esse aqui, ó. 400. Para, bem. Luquinha, você prefere calabresa, dar mais grossa ou dar mais fina? Rapaz, eu gosto é... Estou brincando, não vou falar, não. Eu gosto em picada. Quê? Não, não. Ih, não, me driblei, me driblei. Peraí, 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 peraí. É, cortada. Me driblei, me driblei, me driblei. Que que foi isso aí, gente? Paz, a mão do ADM. Suponhamos que você é um caminhoneiro e há dois destinos. Uma cidade que se chama Tupi, onde você deverá levar madeira. E a cidade de Juá, onde você deve levar ferro. Qual destino você prefere? Levar madeira até em Tupi ou ferro até em Juá? Asa de Urubu, pena de galinha. Se você já liberou o Toba, dá uma risadinha. Uh, não estou vendo essa risadinha, ó. Ó, ó. Que risadinha. Solta esse sorriso lindo, ó. Ó, ó. É, que risadinha, rapaz. Essa aí é antiga. Essa aí é antiga. Ai, ai. Que risadinha. Tá doido. Jogo top, né, Dudu? O aceto coça. Agora, sério. Parabéns por fazer uma live tão engraçada. Você é o que mais me diverte dentre todos esses tremers cansados da Twitch. Seu jeito baiano de falar é muito comédia. Agora, deixa eu te pedir um favor? Dá um pedinho no meu ovo. Hã? Ó, filha da puta. Eu não te dou essas confianças, não, hein, mamu. Como foi, cumpai? Porra, maluco. Eu não te dou essas confianças, não, moro, cara. Aí, eu vou te deitar na porrada aqui dentro do hotel, hein. E qual é, cumpai? Vou quebrar essa porra toda aqui. Deixa aí, fica tranquilo aí, mano. Pô, maluco, não tem polícia aqui, não tem um caralho. Eu vou dar um 1 nesse ovo véio seu, essa borracha véio aí. Tu fala uma frase tão bonita e depois solta uma dessa no final? Porra. Tava até quase emocionado aqui com a frase do cara. Solta um... Se eu vou soltar, é uma nesse escutador de novela seu aí. Boa noite, Muca. Boa noite, chat. Educados respondem. Ué, Muca, a Páscoa já não passou? A Páscoa? Ué. Já, por quê? O que tem a ver? Coelho, ovo... E esses dois ovão que tu tá escondendo aí nas calças? Rapaz, deixa... O que é isso, menino? Oxi. Mulher não faz uma pergunta dessa, né? É mal esse cabeça de touro aí, né? Acho que você... Muca, você é muito inteligente. Eu me sinto um jumento atrás de você. Isso aí foi eu que inventei. Você tá contando a piada que eu inventei? Oxi. Cabeça de touro. Eu jogo no... De novo, Mbappé! Mbappé! Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pra mim, Mbappé. 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 Caralho, velho. Não acredito. Deixa eu ver. Mano, olha isso aqui. Olha... Olha o que que os caras fizeram de mim, velho. O que que é isso, Murilo? Muka. Aqui em Minas tem um time de futebol chamado Ipatinga. Sabe me dizer em que posição Ipatinga tá? Muka. Queria te convidar para dar uma volta em carros esportivos que tenho na minha loja aqui no Paraná. Tem Ferrari, Lambo, Corvette, Mustang, Oxi e outros. Seria um prazer. Você passando marcha na frente e eu te engatando atraso. Mbappé, você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Eu achei que era alguém que tinha um dinheiro, né? Eu pronto. Guei na Mega. Apareceu um milionário para dar oportunidade para o Muka andar no 911, né? Aí é um Zé, né? É um Zé. Te alcanço. Como faz o porquinho? Brincadeira, Muka. Você está se cuidando. Está tomando água? Mentira. Cadê a sua garrafa de água maravilhosa da Integral? Se pegou a garrafa para beber água. Mamou. Eu ia pegar o Sábia e eu lembrei que você ia falar isso. Eu olhei para ela e vou pegar. Opa, espera aí. Não. Eu estou curtindo. Muka, vamos brincar com notas musicais? Você vem de ré e eu vou sem dó? Ó, 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 ó. Caraca, esses caras inventam, velho. Que? Né? Eu acho que é o site. Ah. Ah, está preto o controle. Meu controle é branco, ó. Ih, rapaz. Meu Deus do céu, gente. Buguei. Uai. Rapaz, eu jurava que o meu controle era branco. Agora que eu vi. Ixi, mas esse controle... Muka, você anda fumando alguma coisa antes de abrir live? Não. Me respeita, rapaz. Oxi. Beijo, LG. Oh. Não. Muka, você viu que está top 1 streaming LGBT? Ah, vai te lascar, Bruno, seu porra. Eu, por um minuto, eu fiquei empolgado e emocionado. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Com vocês, a maior live LGBT dessa Twitch, trazendo o que é tendência no universo LGBT. Nós do movimento dos bananões unidos com a Muka, apoiamos esses tremers. Fotos quentes do Muka e parque do pé, apenas no OnlyFriend. Venha conferir. Que conversa é essa? Esse Bruno é doido. Mamu. Boa noite, japonego. Conta pra nós. A beleza te persegue, mas tu consegue ser mais rápido que ela. Muka, o famoso inimigo da beleza. Filho do Uchiringa. Dá aquele sorriso pra rapaziada da live. Aquele sorriso de que mama é legal. Vai se lascar lá na casa do carai, rapaz. É, rapaz. Foi nada que jogou, se jogou. Colocou o aerofólio do Fusa na Lamborghini, eu acho que não precisa não. A minha eu não coloquei não. Foi nada que jogou, se jogou. É massa demais. Foi nada que jogou, se jogou. Aê, palhaço. Olha lá, ó. Olha lá o cara. Eita. Foi nada que jogou, se jogou. Ah, velho. Eu sabia, eu sabia. Eu passei do lado, moço. Rapaz, eu passei aqui, ó. Não foi? É mentira. Cartão Casas Bahia aprovado. Entrega em 10 dias úteis. Anuidade 12 vezes de 15 reais. O que é isso aqui? Conversa essa aqui. A rapariga lá não me falou disso aqui, não. 15 conto? Vou ligar lá. Vou querer pagar isso aqui, não. Anuidade 12 vezes disso aqui. Não é anuidade. Isso aqui é mensalidade. Aquela piranha falou. Ah, você vai poder comprar tudo que você quiser. Você vai ser feliz. Você tem um cartão das Casas Bahia. TROLEI! Que susto, cara. Filho da mãe. Como é que é o nome? É GT-40. Vai tudo embora. Porra, velho. Só faltou o freio. Só faltou o freio desse cara aí do GT-40 branco. Carai! Cadê o freio desses caras, velho? Cadê o freio desses caras, velho? Cadê? 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 Oof! 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 Mano, namorão! Que porcaria é essa, velho? Oof! 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 Que imbecil, velho! Que cara imbecil! Ó, ó, ó! Sabia! O cara tá vindo pra cima de mim, caramba! Achei que esse aqui ia... Você está bem? A batida foi bem forte. Confie-me que está bem, por favor. A nova estratégia está disponível no MFD. Como é que o cara bate em linha reta, moço? Como é que o cara bate em linha reta? Pelo amor de Deus, menino! Olha aqui, velho! Filho da puta, velho! Filho da puta, velho! O que foi isso aqui mesmo? O que foi isso aqui mesmo? Ave Maria! Muito caro! Eu acho muito caro! E... Vai matar! Olha! Olha! Olha o Cris, olha o Cris, olha o Cris, olha o Cris! Olha o Cris! Olha o Cris! Olha o Cris! Meu pai, mataram o cara ali, doido! Esse aí escorrega no Kibe, né? Hum... O próximo eu dou um pulo lá para dar aquela força. Meu Deus! Gente, eu tenho que ver que porra é essa que esses bichos estão brigando ali, velho! Vocês estão... Esse idiota aqui desse carro aqui, mano! Você tá juntos. O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Tá boa! É isso aí! Mantivemos a posição na primeira volta. Não é o ideal. Mas também não é terrível. Mantenha o fogo. Esse jogo Jogo não Jogo não É esses filhos da p*** que fica jogando Esse jogo aqui Se f*** falar, véi Porra